A semana em comemoração ao Dia Nacional do Cerrado foi aberta neste domingo em Brasília. No encontro, uma variedade de comidas e flores exóticas. Tudo do Cerrado, o segundo maior bioma do país, superado apenas pela Amazônia. Biscoito de jatobá, babassu e buriti, pasta e geleia de piqui, bolo de baru e suco de araticum e graviola. Com todo esse cardápio exótico, feito com frutas do Cerrado, foi aberto no Jardim Botânico de Brasília a Semana do Cerrado. Do Cerrado não vem só sabores, ele também tem cores, que são usadas por essa artista plástica em suas obras de arte. Eu utilizo os pigmentos naturais do Cerrado, advindos de plantas, de folhas, mas para esse trabalho específico das mandalas eu utilizei terras. Várias tonalidades de terras, porque o nosso Cerrado é muito rico, então ele tem uma gama de mais de 10 tons de terras vermelhos, amarelos, ocres, então é uma grande diversidade de tons. Esse bioma guarda a maior biodiversidade do planeta, com mais de 12 mil espécies de plantas e 1.500 tipos de animais. E abriga uma riqueza importante, com potencial para a indústria farmacêutica. Mas toda essa riqueza biológica está ameaçada por causa da ação do homem e a ocupação desordenada. O Cerrado já perdeu 50% de sua cobertura natural, dado que preocupa o Ministério do Meio Ambiente. É absolutamente necessário que essa tendência se reverta. E aí as políticas públicas de conservação, são inúmeras que estão em fase de implantação, de aprimoramento, mas dentre elas a gente destaca a necessidade de ter um sistema de monitoramento, de acompanhamento, para que esse controle da expansão se dê de forma ordenada. Durante esse período de seca que atinge o Distrito Federal, mais de 60% do Cerrado foram destruídos pelo fogo. A sociedade tem que estar engajada nessa luta, porque ela pode e deve denunciar os incêndios causados por pessoas no seu quintal. Isso é crime. Então, acho que o engajamento da população é o mais importante nesse processo de construção do dia do Cerrado.